E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo dessa vez com uma análise da quarta temporada do Fall Guys Eu vou dar a minha opinião como um todo de todas as fases, mas tem outro vídeo que eu estou preparando que vai ser interessante Não vai ser igual uma review como um todo, mas vai ser legal Então, começando pelos desafios diários, que foi uma coisa que eles implementaram Eu achei muito legal, porque dá a oportunidade de quem não tem aquela skill braba, porque hoje em dia está difícil pra caramba de tu ganhar E tu consegue ganhar fragmentos de coroa, com esses fragmentos tu consegue juntar uma coroa inteira, acho que são 60 fragmentos E alguns diários também dão Kuros, os Kuros não são tão bons, mas os fragmentos quebram um galho Então é uma adição muito importante, que vai fazer muita diferença, principalmente lá na frente E os shows, eles colocaram o modo de squad E o 4041, o 4041 já acabou, no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas também foi bem legal nos primeiros dias E o squad, eu já consegui o troféu por causa dele, de 5 seguidas Até que eu conseguiria ganhar, mas eu ia ter que ficar me dedicando bem mais pra conseguir ele sozinho E o modo de squad possibilitou isso com uma facilidade bem maior Não tiro mérito do troféu, obviamente, ainda não foi um negócio fácil Mas foi bem mais fácil do que sozinho Só tem alguns problemas com esse modo, aconteceu uma vez, por exemplo, de eu ficar sozinho na fase Era aquela... que o bastão vai girando Eu fiquei sozinho ali, tinha umas 2, 3 equipes E só ficou eu, literalmente só ficou eu E não acabou o jogo, o nosso time não ganhou a coroa Teve que ir pra outra fase e lá o jogo classificar a gente Isso a gente ainda podia perder Então nesse sentido é meio zoado, eles tinham que tirar essa soma de pontos Dependendo do modo que é Na minha opinião, porque acaba que tu desmerece a melhor equipe, de certa forma Porque imagina, tu tá sozinho no mapa Tu fica sobrevivendo ali E a coroa não vai pro teu time Porque se fosse free for all É que são os modos normais Tu ia ganhar a coroa Então nesse sentido eu achei zoado E pra encher a equipe No momento que eu tô gravando o vídeo Ainda é bem bugado Se entra um número grande de pessoas Do nada, para E começa a cair Quando começa a cair já era Não tem como tu jogar mais Então nesse sentido aí tu se ferra Não tem jeito Tu vai ter que quitar E dar a sorte de ter outro lobby E não quitar também Às vezes tu vai ficar num loop ali Quita E dá o play de novo Quita e dá o play E nunca vai Tu tem que dar a sorte Mas é um modo muito bom Eu recomendo tu jogar com amigos Tentar jogar com um aleatório Mesmo que for só um Não compensa Não compensa Agora falando das fases Eu vou começar pelas de equipe Eu achei o conceito delas muito bom Principalmente o do basquete Que eu gosto bastante de basquete Mas no foul ficou Meio esquisito A bola é muito leve E metade da partida Tu fica brigando com um cara Para ver quem vai conseguir andar Três passos sem ser agarrado Isso quando o teu time Não está arregaçando E do nada cai a bola de ouro E o time adversário Tem a sorte de fazer o ponto E desempatar E os caras ganharem De virar o jogo na verdade E eles ganharem Isso é horrível Desanima demais E Ela e a da bateria São fases que dependendo Não tem o que tu fazer Se teu time não colabora Não é um time muito bom Teu esforço anterior Nas outras fases Não vai ter servido de nada Porque tu vai cair E vai perder do mesmo jeito Por isso que o pessoal Até da live Estava desistindo de jogar O 4041 O show lá Porque sempre cair A basquete E a bateria no final Na semi Enfim Aí a gente perdia Tinha que jogar tudo de novo Agora falando especificamente Do modo da bateria Ele também Igual eu falei O conceito dele é legal Mas Essa questão De tu ter que ficar Mais tempo Agarrando o cara Pra ele não andar E vocês nessa briga De vai e vem Tira muita graça Do negócio Porque acaba que tu não faz nada Tu só fica ali brincando De R2 Sem progredir Sem literalmente Jogar o negócio Então Isso que murcha um pouco E não me anima tanto Pra jogar esses modos Quando eles aparecem Agora O da gangorra Ele também é bem nice Não chega a ser ruim Na minha opinião Mas Ele tem um RNG Muito grande Dependendo Que o canhão Vai atirando Os objetos Alguns Eles vêm com muito peso Às vezes não E Tu fica ali no meio Tu não sabe Se tu vai conseguir passar Porque dependendo Do jeito que cai O negócio Tu voa Ou tu só toma um peteleco Ou às vezes nem pega em ti Depende muito Da sorte ali no momento E da velocidade Que o objeto Tá vindo na tua direção Então É um modo que assim Precisa de um pouco de skill Mas tem muito RNG no meio E Tira um pouco da graça Tu vê que certas coisas No jogo Tu não tem o controle Simplesmente Pode acontecer de tu se ferrar E já era Não tem escolha Agora as outras fases Que elas são mais padrões De corrida Eu gostei de todas Praticamente no mesmo nível Tanto que o vídeo Que eu vou fazer Vai ser até meio difícil Mas eu Todas são muito boas Muito criativas Finalmente o Fall Tá com um estilo Bem de plataforma Mesmo Lembra até o Crash Teve uma fase Que tem Eu até vou colocar aí Eu jogando Crash Pra vocês verem os lasers É muito parecido Só que no Fall O laser não te mata Mas é É sensacional Eles foram muito criativos Nessas fases Quando tu vê a estrutura Pela primeira vez Tu fica até meio Pasmo Que tu não consegue entender O que tem que fazer Nas primeiras lives Na primeira na verdade Foi engraçado Por causa disso Eu tava perdidas Mas elas são Muito, muito diferentes E uma lá Que tem volta É uma coisa Que também eu não esperava Que fosse ter no Fall E que agregou muito No jogo E abre um leque De possibilidades Pra terem muito mais Fases nesse estilo Eu particularmente Vou gostar muito Porque é um estilo Bem frenético Tu nunca para E tá sempre ali Querendo passar O mais rápido possível Ainda cuidando Com os caras E tal Se tu bobear Um pouquinho Talvez tu não consiga Nem passar Então não fica Aquela moleza Que algumas fases tem Que tu joga De qualquer jeito E mesmo assim Tu passa Eles corrigiram Alguns bugs Agora o boneco Não cai mais aleatoriamente Não tem como Detalhar todos aqui Porque são muitos E outra coisa O passe Esse foi muito bom Tem muitas skins legais Faltou só mais emojis E comemoração No final Quando tu ganha a coroa Sempre tem um Nesse passe Não teve Tem a skin aí Do Momongas Ou Amongas Que tu pode virar O impostor Aleatoriamente Quando tu vai iniciar Uma partida Muita skin legal É Que eu disse Sempre dizia Antes de lançar Eu pensei que Muitas iam ser pagas Porque eles sempre Mostram trailer E tal E as skins Mais legais Que aparecem Sempre são as pagas Mas dessa vez Não foi o caso Então o pessoal Conseguiu aí Usar as skins Mais legais Da temporada Pelo menos Até onde eu vi E das que lançaram E o passe Também dá muita coroa Talvez uma skin Que tu precise pegar Agora Tu dá um gás No passe Tu vai conseguir Comprar a skin Facilmente Sem ter que ganhar Várias partidas E depender Não dá tempo Se juntar Pelo fragmento Se tu não Tá ganhando Muito Isso acontece Se você está Numa fase ruim Tu não ganha Nem a palma Se tem um jogador Bom Acontece direto Comigo O pessoal Até fala Vinilítio Mas é É isso aí O passe Tá ajudando Muito também Quem precisa Desde o primeiro dia Eu não tive Nenhum problema De conexão A única coisa Que aconteceu Foi o passe De algumas pessoas Tá bugado E o XP Avançar Muito mais rápido Do que deveria Então o cara Do nada Já ia pro nível 20 30 Terminou o passe No primeiro dia Mas não chegava Não chegou A incomodar Ninguém Eu acho que Ninguém vai reclamar Porque teve o nível Acelerado A maioria Creio eu Que gostou Se tu não curtiu Comenta aí embaixo Pra eu saber E não me prejudicou Em nada também O meu Não mexeu Eu não fui Como é que eu posso dizer O jogo Não gostou de mim Não quis me ajudar Mas tá bom No fim Eu consegui terminar De qualquer forma Tem muito tempo Pra terminar o passe Isso nunca Seria um problema Mas realmente Foi bem melhor Que a terceira temporada Em questão de conexão O jogo atualizou E a gente já conseguiu jogar E por enquanto Realmente Fora o modo de squad Que dá esse bug De não encher Não teve nenhum problema Na atualização No geral Mas por enquanto É isso Realmente A temporada Foi uma evolução Na minha opinião Da terceira E pra trás Primeira Segunda Enfim Todas foram uma evolução Em questão de qualidade De mapa A segunda Eu não sou tão fã Mas tem muitos mapas Legais e criativos Nela Agora a quarta Pra mim Se superou Muito, muito boa Mapas Muito legais Ele só Tem que melhorar Agora acho que A jogabilidade Colocar algumas mecânicas Porque daqui a pouco O teu boneco É muito mongol Muito sonso Pras fases Que tu tá jogando Daqui a pouco Ele não vai conseguir Nem andar direito Porque vai ter Muita loucura Muito objeto E teu boneco Não tem mobilidade O suficiente Pra fazer o que tu precisa E uma hora Eles vão ter que mexer nisso Bati no microfone Eles vão ter que mexer nisso Pra dar uma evoluída No jogo Pra subir novamente De patamar E creio eu Que só seja isso É Vai sair mais mapa Eu acho Talvez eu faça Review deles Separadamente Não tem como saber É a primeira temporada Da Epic Talvez eles não tenham Feito nada grandioso Aí Que Eu ouvi falar Que eles já tinham Ideias Da quarta temporada Já faz muito tempo Até da quinta Eles tem alguns conceitos Que eles querem fazer Então Não foi agora Que a Epic Meteu a mão Literalmente No projeto Então mais pra frente Nós vamos ver As diferenças Mas se for Nesse caminho Se continuar Desse jeito O Fall Guys Nunca vai seguir Aquela popularidade Nunca mais vai ter Eu acho Igual era no começo Na primeira temporada Muito difícil Mas sempre vai ser um jogo Que vai ter um público Ali que goste do negócio E vai estar sempre Voltando Mas enfim É isso Acho que já falei demais Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Valeu E fui Tchau